Gente, vamos tudo de novo, que eu não tava gravando! Oiê, tudo certo por aí? Hoje eu tô aqui, quase parindo o menino Theo, pra falar pra vocês de como tá sendo o terceiro trimestre da minha gestação. Da minha segunda gestação, né galera? Então, bora lá! Primeiro, se você gosta desse tipo de conteúdo, já desce aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra ficar por dentro das novidades. Vou gravar a nossa rotina aí com dois bebês e pra quem quer acompanhar, tem que tá ali com o sininho ativado pra receber em primeira mão. Bom, gente, primeiro, primeiro que eu posso falar pra vocês é a questão do inchaço. Na gravidez do Zion eu não enchei nada, e nessa gravidez meus pés doem. Tô inchada, eu tô me sentindo cansada. E é claro que eu já tenho a demanda de um bebê, né gente? O Zion nesse final, ele tá totalmente agarrado e apegado a mim o tempo todo. É mamãe pra trocar fralda, é mamãe pra dar banho, é mamãe... E o Jefferson, ele tá assim, ó, se desdobrando ao máximo pra me deixar descansar. Mas o Zion, ele tá numa fase muito apegada, e uma fase que ele tá extremamente agarrado a mim. Ele já está sentindo a chegada do Theo. A gente deixa ele o mais incluído possível em tudo, 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 tudo. Mas ainda assim é normal que ele sinta. Inclusive, ele já tá há 30 dias de férias e há 30 dias doente, gente. Ele saiu da escola no último dia doente. E ontem, conversando com a pediatra dele, ela até falou que o ideal seria a gente fazer um tratamento de imunidade, já que talvez ele esteja sentindo o tanto que tá afetando a imunidade dele. Nesses 30 dias, ele tá indo pro terceiro antibiótico. Pecado, gente. Ele teve de tudo nesses últimos dias. E a gente sabe que pode sim ter esse sentimento também de tá sentindo que ele vai perder um pouquinho o espaço dele. E pra vocês mães de dois aí, sabem como é, a gente sente no coração. Eu sempre sonhei em ter mais de um filho. Mas às vezes eu olho pro Zion e eu penso, cara, ele ainda é um bebezinho, sabe? Então esse sentimento, eu acho que é o único sentimento, assim, que me dá um medinho em geral. Porque de resto eu tô em paz com tudo. Mas essa sensação de como me dividir pra dois, muitas vezes me preocupa. Eu acho que não existe uma mãe sem uma culpa. A culpa automaticamente vai duplicar agora. Tá vindo um outro bebê e vai ser duas culpas. Porque a maternidade é isso. É levar uma culpa. Se você vai falar com o seu filho de uma forma um pouco mais incisiva, você vai se sentir culpada por isso. Se você vai agir de tal forma, você vai pensar, será que eu não deveria ter agido da outra forma? Sempre vai ter a dúvida e a culpa. A gente sempre tá nesse limite de tudo, né? A gente sempre tá se cobrando ao máximo como mães. Eu acho que a melhor forma de falar é a gente tá o tempo todo se cobrando. Se você coloca em tela, você se cobra. Se você não coloca, você pensa, poxa, mas eu não consegui fazer isso. Se você trabalha, você se cobra. Se você tá com o filho, você se cobra. É muito isso. E nesse final, vê ele sempre doentinho. Tem horas que eu falo, caraca, como é que vai ser com dois bebês doentes? Como é que eu vou dar conta? Isso é minha única preocupação. Quanto ao parto, eu tô super em paz. O parto vai ser o que for. O parto, o nosso sonho é o parto em casa. Mas tô aberta pra ser da forma que tem que ser e da forma que tem que ser leve pra mim e pro Theo. A minha equipe, gente, é maravilhosa. Então, eles já tão, assim, me ajudando nessa questão de como incluir o Zion, como deixar ele mais próximo do Theo, como não deixar ele de fora realmente, sabe? sempre tentar incluir ele em tudo pra que ele se sinta incluído, se sinta amado. Porque tem essa perda, gente. Tem essa perda de lugar. Então, as meninas, a Lô, a Vi, sempre tão me explicando e conversando comigo pra que eu também converse com o Zion e com o Jefferson, claro, né? Conversando comigo e com o Jefferson pra que a gente converse com o Zion e aja da melhor forma possível pra ele. Ainda falando dos sintomas, eu tô tendo muitas, 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 muitas contrações de treinamento. E elas vêm com uma cólicazinha. Até segunda-feira dessa semana, quando fechou 38 semanas, eu tive um sustinho que eu achei que ia nascer. Começou a ficar muito recorrente as contrações. Eu já avisei todo mundo, mas foi só um susto mesmo. Theo continua no forninho e tá tudo certo. Estamos já super preparados, super ansiosos na espera do Theo. Claro que sempre na demanda, né? A gente tem trabalho, tem coisas pra resolver. Mas agora estamos abertos aí pra chegada do Theo e prontos pra receber. Sobre a minha autoestima, gente. Nessa gestação, a minha autoestima tá extremamente diferente da gestação do Zion. Nessa gestação, eu não me sinto bonita, eu não me sinto bem. Muitas vezes eu olho e não gosto do que vejo no espelho. Não tá sendo aquela vibe de tipo, nossa, que delícia, mostra a barriga, meu Deus, gestante, nananã. Tudo que eu visto, eu não gosto. Então, a minha vontade é, muitas vezes, nem chegar a sair pra não ter que escolher roupa. Porque parece que nada fica bom no corpo. É esse sentimento que eu tô tendo. A minha autoestima nessa gestação tá bem baixa. E olha que eu me arrumo, olha que eu tento me ajeitar e me fazer sentir bonita. E muitas vezes eu não consigo. Nessa segunda gestação, eu senti que, pra mim, tudo fluiu muito mais leve. Só que eu deixei tudo pra muito depois. A do Zion eu me programava, eu queria organizar. E nessa, eu realmente me dispus a deixar pra depois. A deixar pro final. A trabalhar. Trabalhei, trabalhei, trabalhei. E tentei deixar tudo pro final. Eu não contava que nesse final eu estaria tão cansada. Tão estressada. Porque as minhas mudanças de humor. Elas estão sendo 8,80. 8,80. Muito rápido. Então, ao mesmo tempo que eu tô muito bem humorada. Qualquer... Ai, eu já fico, tipo... Como assim? Isso me estressou muito. E a gestação toda foi assim. Essa gestação, eu tô tendo muita mudança de humor. Repentina. E já do Zion, eu fiquei bem regular. Era como se eu nem ficasse mal humorada. Eu sempre tava muito de boa. Enjoos, não tive. Não tô tendo também nesse final. Tive na segunda-feira, que eu achei que o Theo ia chegar. Eu tive enjoo. Eu tive ali o início dos pódromos. Mas foi só um sus. Tô tendo muita falta de ar nesse quesito, sabe? Falar e precisar parar. Pera. Para tudo pra grávida respirar. Isso tá acontecendo. Nessa gravidez também, disposição pra exercício físico, não tenho. Não tenho. Me esforcei. Fui até o oitavo mês certinho. Acabou o oitavo mês. Falei, agora... Chega. Agora eu vou descansar. Nessa gestação, o que aconteceu também é eu ter que fazer ferro na veia. Pra quem me acompanha no Instagram viu. Na gestação do Zion, eu não precisei fazer ferro na veia. Essa eu passei a grande maioria da gestação tomando ferro. E ainda assim, o ferro tava muito baixo. E aí, eu tive que aplicar na veia. Tive que fazer três semanas seguidas. E amanhã eu vou ver como é que tá o meu ferro. De novo. E estou na quinta dose de B12 injetável. Galera, e a B12 dói. A B12 é uma injeçãozinha que dói. É filha da mãe. E amanhã eu vou tomar minha última dose de B12 antes do Theo nascer. Se der tempo. A ideia é que ele nasça até 39 semanas. Então, dá as 39 semanas na segunda-feira. Então, se der tempo. Amanhã eu já tomo minha B12. Na dos Zion, o que eu precisei foi tomar a B12 injetável. E foi tomar o ferro comprimido. Mas eu não cheguei a ter que injetar. E nisso, do ferro injetável. Eu ficava em média três horas por semana. No hospital, fazendo o ferrinho injetável. Ali, esperando. Aquele eterno ferro finalizar. Foi aí que eu li muitos livros, tá? Paciência, assim, ó. De Jó. Quei lá, lendo livro. Recebendo informação. E evoluindo, né? Porque aí a gente precisa fazer alguma coisa com o tempo. Outra coisa que eu tô sentindo nessa finaleira. Eu estou avoadíssima. A avoadíssima. Tipo assim, ó. Coloco aqui o microfone. E você vai me perguntar daqui a pouco. Dois minutos. Cadê o microfone? Eu vou olhar pra você e falar. Que microfone? Você não me deu o microfone. Não, mas você tava usando. Onde é que você colocou? Não, não tava. Por nesse nível de avoada. Eu realmente esqueço das coisas. Esqueço o que eu tava fazendo. Ontem, por exemplo. O Jefferson me deu o boneco do Homem-Aranha. Do Zion. E falou. Guarda na mochila do Zion. Que eu vou pegar ele. Simplesmente eu perguntei pra todo mundo que eu estava ontem. Você viu, pelo amor de Deus, o boneco do Zion. Que é o Spin. Que é o preferido dele. E ele tava chorando de manhã por causa desse boneco. E eu não fazia ideia. O Jefferson jurou que deu na minha mão. E eu falei pra ele. Não, você não deu. Eu não lembro. Ele, Jé. Eu dei na tua mão. Eu entreguei na tua mão. E eu não lembrava. A tarde, depois de todo chororô. Depois de eu ter que acalmar o menino. Depois da minha mãe estar quase indo buscar um Spin pra ele. Porque eu não tava achando o boneco. E eu já tava ficando. Meu Deus, toda hora eu não pergunto esse boneco. O que eu vou fazer? Eu pensei. Será que eu não tava com a minha bolsa ontem? Vou dar uma olhada na bolsa por desencargo. Jefferson me deu na mão. E ao invés de eu pôr na bolsa do Zion. Eu coloquei na minha. E eu não lembrava que eu estava com a minha bolsa. Então a minha cabeça tá nesse nível. Nesse final de gestação. Se você me perguntar meu nome. Eu preciso parar pra pensar. Mas é isso, gente. Eu espero que eu tenha falado um pouquinho do que tá acontecendo aqui comigo pra vocês. Que eu tenha conseguido passar isso pra vocês. Esse final de gestação. Ele tá sendo muito intenso. Com o Zion doente. Muito intenso. Trabalhar em casa. Com o bebê direto em casa. Então tá tudo uma loucura. Uma doideira. Mas eu posso falar que a sensação de espera. Não deixa assim ó. De ser gratificante assim, sabe? A vontade de sentir o cheirinho. De estar com ele no colo. É gigantesca. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau.